Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaqueline e eu sou o Marcos. E hoje nós trouxemos essas três novidades da Cacau Show de Chocolate em Barras. O primeiro, torta de morango, torta de maracujá e mil folhas de avelã da linha Dreams deles. Já se inscreve aqui no canal, pessoal, para não perder nenhuma novidade de mercado, tá bom? A gente coloca vídeo toda semana, então já se inscreve no canal para que vocês fiquem por dentro de tudo. E se vocês querem saber a nossa opinião sobre esses três chocolates, vem com a gente! Bom, essas barras, elas vêm com 130 gramas, tá? E nós pagamos em cada uma R$15,90. Compramos direto na loja dessa vez, eu passei e peguei. E a gente só fez a higienização, por isso que elas estão um pouco desbotadas, tá? O Chocolate Dreams da Cacau Show é uma linha mais gourmet, tá? E o legal deles é que todos eles, eles são bem recheados. Então, essa torta a gente acredita ser com pedacinhos. Então, é uma linha deles que eles mais... mais gourmet mesmo, né? Uma linha mais saborosa. É verdade. É, aqui atrás das embalagens, fala assim... Inspiradas pelos grandes chefes, patisserie, acho que é assim que se fala. A linha Dreams combina deliciosos ingredientes e texturas, transformando uma tradicional sobremesa em uma explosão de arte sabor. Então, fiquei curiosa para saber aí esses sabores. A linha Dreams, ela tem mais sabores, além desses três que é novidade. Então, nós compramos esses três porque é novidade, né? Não dava para comprar tudo, né? Todos os sabores, porque aí, né? Muito dinheiro e ia ficar muito caro, né? Mas é pobre. Mas é esses três que nós estamos trazendo a novidade, mas nós sabemos que tem mais sabores. Vamos já pesquisar para ver quais são os outros sabores que tem já dessa linha. Eu sei que tem o Mil Folhas Tradicional, que a gente já tinha visto. Então, essa linha, pessoal, já tinha o Mil Folhas, né? Tradicional, como o Marcos disse. Pão de Mel, deve ser muito bom o Pão de Mel, né? Porque eu gosto bastante. E o Petit Gâteau. Então, esses são os três sabores anteriores, né? E esses são os lançamentos dessa linha. É mesmo, é? Então, pessoal, nós vamos começar com esse Mil Folhas Avelã. Aqui ele fala, tablete de chocolate ao leite com recheio de creme de avelã e wafer sabor baunilha. Tudo que eu gosto muito, porque eu acho que a combinação de wafer, chocolate, baunilha e o creme de avelã, né? Que aí deve ser Nutella. Duas Horas Depois É, o creme de avelã é muito gostoso. Avelã é muito gostoso. Então, ó, a barrinha vem assim, né? Com a embalagem deles. Bem, uma carinha. É difícil aqui, não vai ter que passar tudo. Então, olha lá. A barra toda de chocolate ao leite, né? Com a logo deles na frente. Ela é bem grossa, né? Nossa, o cheiro de avelã. Aquele cheiro de Nutella. A gente pegou um tabletinho pra cada um. Eu vou comer metade, porque eu não posso comer muito. Eu vou comer um e meio, porque ela não pode comer muito. Então, vamos lá. Não, nada a ver, irmão. Não, a avelã é muito bom. Ela é meio crocante. Você sente a crocância da wafer, que eu falo, né? Na embalagem. O avelã, né? Que é a referência da Nutella. Mas não é aquela Nutella doce, doce. A gente compra o potinho de Nutella e pome. Não fica aquela Nutella. Tem o gosto da Nutella, mas ela é bem mais suave. Não é aquela Nutella doce. É bem gostoso. E o creme de avelã mesmo fica bem presente. O avelã, ele é muito saboroso, né? Com chocolate, combina muito bem. Você achou que tá muito doce? Eu achei que não... Não, achei gostoso. Não tá doce, não. Não tá doce que nem a gente pega a colher de Nutella e come. Não, tá bem, assim, equilibrado. A Cacau Show vem nos surpreendendo. Porque depois que a gente fez o canal, a gente começou, né? A ir atrás de novidades, né? E nós não conhecíamos tanto os chocolates da Cacau Show. O que a gente conhecia era essa linha aqui que eu comprava mais, né? Que é a que eu posso comer bastante. Que é a Zero Açúcar. Então é essa linha que a gente já amava. Mas sempre que a gente ia na Cacau Show, a gente ia direto nessa linha Zero Açúcar. E agora que a gente fez o canal, que a gente tá comprando mais linhas da Cacau Show e tá nos surpreendendo. Mas essa linha aqui, pessoal, eu também super recomendo. Pra quem não pode comer açúcar, tem restrição com açúcar, assim, você não fala que um chocolate diet sem açúcar é muito bom também. É, o leite é praticamente igual. Ao leite, você não percebe que é um chocolate branco. É, o escuro também. E que não tem açúcar, assim, tanto um quanto o outro, essa linha é super boa. E era a linha que a gente conhecia da Cacau Show. E agora, com o canal, a gente tá conhecendo essas novas linhas da Cacau Show e, nossa, tá nos surpreendendo mesmo. Bom, agora a gente vai de maracujá. Torta de maracujá, né? Verdade. Torta de maracujá. Depois que você abre um, você pega a prática pra abrir outro. Você pode comprar uns 10, porque eu já sei. É, né? Deixa eu ver o que vem escrito aqui, ó. Tablete de chocolate ao leite, com recheio sabor torta de maracujá. Não sentiu o cheiro, né? Mas eu já achei que ia sentir logo de cara. É, você tem que colocar o nariz bem perto, você sente. É, a barra é bem parecida, né? Não, parecida com o meu folhas. Eu acho que o que vai diferenciar mesmo é o recheio do meio. Olha, ele é bem... Tá muito calor hoje, ele tá derretendo, tá? E é bem grande a barra, não é uma barra pequenininha. Porque geralmente, né? Acho que isso também se deve ao valor, né? Porque além de ser um produto cacau show, né? Que é uma marca bastante conhecida. Vem 130 gramas. Se a gente comparar com os tabletes de chocolate de mercado. Geralmente os de mercado, eles vêm 90 gramas. Então, ou seja, é 40 gramas a mais. Fora que é um chocolate, né? Recheado, né? Recheado, outra coisa. Então, eu acho que vale a pena o valor, né? Então, vamos ver o gosto. Então, pessoal, ele vem, né? O chocolate ao leite e dentro, né? O maracujá. É, ele parece aquele mousse de maracujá. O cheiro é de mousse de maracujá. É. Então, vamos lá. Tem uns pedacinhos, que nem se fosse a torta. Esses pedacinhos que vêm, referente ao maracujá, parece que eles explodem na hora que a gente coloca na boca. Eles explodem e que dá a explosão de sabor da torta. Não, eu acho que o maracujá e o chocolate combina muito. Combina. É muito bom. Eu sou suspeita de falar, porque eu amo maracujá. Torja de maracujá, mousse de maracujá, açúcar de maracujá. Eu amo tudo que vai maracujá. E assim, por ele ser o chocolate ao leite, não tá doce, né? Não. Não tá doce. O maracujá, ele não é um maracujá, assim, muito, muito azedo. Você sente azedo, azedo, que a boca fica azeda. Não. Ele é bem suave. É, eu acho que foi o que ornou bem com chocolate também, né? Porque não é um chocolate doce, mas também não é um... Então, deu aquele sabor bem gostoso. É, só que ele não fica azedão. Que nem se alguém acha que fica muito azedo, por ser, né? O maracujá quer uma fruta azeda. Não, ele não fica azedão. Mas também não tá doce, tá na medida certa. Então, aprovado, né? Aprovado. Os dois até agora... Super aprovado. Me surpreendeu. Vamos pro torta de morango. Então, vamos lá. Aqui no torta de morango, o pessoal fala tablete de chocolate ao leite e branco. É, olha, ele é escuro atrás e branco... Não, desculpa. Escuro na frente e branco atrás. Olha, então tem essa mistura. Eu, particularmente, amo essa mistura de chocolate preto com branco. É, também bem recheado. Isso que é o bom... Olha o cheiro. É bem recheado, né? O cheiro já veio aqui, de longe. É, o cheiro... Tem um cheirão de morango, né? É verdade. Sabe... De traquinas de morango. É mesmo, é? Nossa, que infância. Você não sentia o cheiro desse? Nossa, pra mim tem um cheirão de traquinas de morango. Vamos ver o gosto. A mesma coisa do maracujá. Os pedacinhos dão uma explosão de sabor na boca. Incrível. Os três são muito bons, mas o... Assim, eu gosto muito de avelã. Então, de avelã ainda... Você gostou de avelã? Eu gostei de torta de maracujá. Mas o de torta de morango também tá muito bom. Eu achei o mais docinho... Qual que você achou o mais docinho? O de morango. O de morango também. Eu achei o mais docinho. Mas é um doce equilibrado, né? Não é aquele doce que você vai falar, nossa, enjoativo. Não. É um doce equilibrado. Por ter chocolate ao leite, chocolate branco... Eu acho que pode ter sido. Eu acho que é isso. Mas não é que seja um doce que, nossa, ai, né? Aqueles doces, doção. Não, é um doce bem equilibrado. É, pra quem gosta de um chocolate mais puxado pro doce, gosta do morango presente no chocolate, é perfeito. Vai amar. Agora, eu acredito, pra quem é apaixonado pelo avelã no chocolate, esse de avelã tá muito presente. É muito gostoso. Os três são muito bons. Assim, valeu super a pena. Pelo valor, pelo modelo que é o chocolate, que é um chocolate mais recheado. Não é um chocolate... Uma barrinha que você compra, que você apenas acaba comendo chocolate. É um chocolate recheado. Então, uma coisa mais refinada, eu acredito que o preço tá vantajoso também. Então, o seu preferido foi? O Mil Folhas de Avelã. Mil Folhas. O meu preferido foi o Torta de Maracujá. Gostei mais. Gostei dos três, pra falar a verdade. Mas, se eu comprasse de novo, eu compraria o Torta de Maracujá. Pra quem gosta de maracujá, vai amar. Sim. E o bom que a gente aqui compraria, então, os dois. De novo, era dois sabores nudos, né? É, né? Eu acho também, pessoal, essa linha, por ser uma linha mais refinada, né? Mas, dá muito bem pra se dar de presente, né? De aniversário. Chegar lá na Cacau Show, acredito que eles tenham algumas embalagens lá, né? E pegar uma linha dessa, colocar dentro de uma embalaginha bonita, vai ser um presente, ó. Se você sabe que a pessoa gosta de morango, maracujá, gosta de Nutella, eu acredito que é um presente super gostoso, que a pessoa, marcante, que a pessoa vai amar. É, eu acho que já é uma linha de presente mesmo da Cacau Show, porque todas as lojas da Cacau Show, né? Porque é uma linha nova e tá tendo bastante saída. Pra gente encontrar os três, a gente precisou ir em três lojas aqui. Então, todas as lojas que eu fui, elas me perguntaram se era pra presente. Então, tem um embrulho já padrão. Ah, é? Isso eu não sabia. Então, é já um chocolate que se usam pra dar presente. E, bem interessante, é que eu não sei nas outras cidades, mas aqui, o de morango teve uma saída espantosa, porque foi o mais difícil de encontrar. Foi, nossa, a gente foi em três lojas, né? Aqui nós temos quatro lojas aqui, nós precisamos ir em três pra encontrar. Então, realmente tá tendo bastante saída. Não que os outros não teve, né? A gente conseguiu achar os outros dois primeiro, mas a saída do de morango foi maior. Pessoal, deixa aqui nos comentários também se você já experimentou essa linha da Cacau Show Dreams, se você já tinha experimentado os outros sabores, né? Ou já experimentou também essas novidades. Conta aqui pra gente o que vocês acharam, quais foram os preferidos de vocês, tá bom? Que a gente vai adorar saber. Bom, vamos deixar aqui em cima também o card do nosso último vídeo, tá? Falando dos três milkshakes do Bob's. Também foi bem legal. Então, se você quiser conhecer, saber se valeu a pena, nós deixamos o card aqui em cima. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o like, tá? Vai ajudar bastante. Além dessas novidades, nós vamos trazer novas novidades. Como a Jack falou no começo, toda semana vai ter vídeo novo. E, pessoal, não deixe de ver mais vídeos do nosso canal. Maratona aí, nosso canal que tem bastante vídeo bacana de novidades do mercado, tá bom? Um beijo e vem com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho